O leite de cabra e o azeite alentejano estão a ter uma nova utilização. Duas empresárias de Évora criaram um sabonete artesanal, feito à base destes dois ingredientes. Já vendem para cerca de 30 lojas do país, mas querem ir mais longe. Paralelamente ao estabelecimento de contactos com lojas a nível nacional, nomeadamente mercerias gourmet, lojas de produtos naturais, também alguns hotéis de 4 e 5 estrelas, estamos simultaneamente a estabelecer contactos com outros países, do norte da Europa sobretudo, onde realmente este tipo de produto é vendido, o preço de venda ao público é três vezes superior ao que se vende em Portugal. As duas abriram uma empresa e em fevereiro começou a funcionar a sua unidade de produção. Desde logo a aposta passou pela utilização de produtos da região. O facto de nós utilizarmos só azeite virgem, o azeite tem propriedades hidratantes e emolientes para a pele, o facto de nós incorporarmos o leite de cabra, que também tem uma série de vitaminas que são boas para assegurar a manutenção, o bom estado da pele, e selecionámos uma raça, que foi a cabra serpentina, que é a raça que tem a maior expressão no sul de Portugal e que também é uma raça autóctone. Isto está em vias de extinção, portanto existem poucos animais, há um efetivo muito pequeno, portanto isto no fundo acaba por ser uma forma de valorizar a raça. Bons ingredientes à partida dão um bom sabonete. Depois é de facto o uso do leite de cabra, porque tem uma série de propriedades, é um leite com muita proteína, que é importante até na regeneração da pele e no cuidado da pele. Temos de milho e bela luz, alecrim, rusmaninho, e temos um sabonete que não tem aroma, portanto é tal e qual os outros, mas optámos por não pôr nenhum óleo essencial. Portanto o critério foi que fossem feitos a partir da flora portuguesa. As empresárias pretendem para já criar uma boa rede de pontos de venda, em Portugal e no estrangeiro, no futuro querem criar novos produtos como cremes corporais, de rosto e de mãos, percorrendo aos mesmos ingredientes. Legenda Adriana Zanotto